Música Pessoal, a receita de hoje está top demais Receitinha de Natal, salpicão, salpicão tem que ter no Natal, pessoal Então olha, está uma delícia Olha, assistam que está maravilhoso Então roda a nossa vinheta, né amor? A vinheta mais linda dessa casa e do Youtube Música Música Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa Eu sou o João Pedro E de novo, receitinha de Natal, pessoal Salpicão, maravilhoso, delícia mesmo Mas eu vou fazer um salpicão com uma maionese caseira Que vocês vão se apaixonar Se não quiser fazer essa nossa maionese Não tem necessidade, bota uma comprada Mas se quiser, vai estar a receitinha junto nessa receita aqui, tá bom? Então amor, sem enrolação Vem aqui fazer a nossa maionese, tá bom? A gente começa colocando o suco de um limão aqui dentro do liquidificador Música Música A primeira metade foi, agora a segunda Lembrando que pode ser qualquer limão, pessoal Pode ser outro limão, não precisa ser o Taiti necessariamente Um dente de alho 200ml de leite O sal é a gosto Como o salpicão vai bastante ingrediente Então eu vou fazer ela bem salgadinha Quase uma colher de sopa Agora eu vou ligar o liquidificador E vou colocando óleo de soja Aos poucos até dar o ponto ideal Música 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 Quando começou a sumir o fundo do liquidificador Tá pronta a maionese E vocês viram que facilidade que é de fazer, pessoal O óleo de soja não tem medida Até dar o ponto ideal, tá bom? Amor, antes de vocês verem os nossos ingredientes Vamos mostrar a textura da nossa maionese Chega bem pertinho aqui, mano Mostra aqui, ó Não foi nem pra geladeira, pessoal Olha, olha só Não, olha Não, tu é o rei da maionese Não, maionese de leite Não faz mal Levinha, levinha Só faça essa maionese Se quiser o link dessa maionese Tem no canal Vou ver se eu deixo aqui embaixo também Do vídeo completo, né, Amor? Aham Tá bom Agora, pessoal Antes de vocês verem os ingredientes Olha Vocês viram que a receita é top Já começou com uma receitinha top Então se inscreve nesse canal Que vale muito a pena E não custa nada pra vocês Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E deixa o nosso like Que é muito importante E comenta aqui embaixo Que eu vou responder todos os comentários E compartilha esse vídeo com seu amigo Com a sua amiga No grupo da família, tá bom? E segue a gente nas nossas redes sociais Arroba a Receita em Casa Oficial E os ingredientes vão estar todos Na descrição do vídeo Vai ali, confere Que tá bem especificado Aqui embaixo, tá? Agora sim, morzinho Leve os nossos ingredientes Rendeu 500 ml de maionese Ou duas xícaras Eu tenho cheiro verde Uma cebola ralada Ervilha, uma lata Uma cenoura Uma xícara de uva passa Uma latinha de milho verde Uma xícara de presunto picadinho Uma xícara de azeitona 400 gramas de peito de frango Cozido e desfiado Ah, batata palha, pessoal Essa você sabe Que essa, olha Do seu coração mandar Porque é muito bom, né? É tudo Essa aqui é tudo Então vocês vão colocando ali Conforme vocês vão achando que tá bom, tá? Lembrando que desses vários ingredientes, pessoal Alguns são opcionais Dá pra mudar Agora, a ervilha O milho A uva passa A azeitona Esse daqui é um dos ingredientes opcionais Daí, se você não quiser colocar, não precisa O presunto A cebola ralada O cheiro verde A cenoura ralada O peito de frango desfiado Daí o sal, que nem eu sempre digo É a gosto Aí dá uma caprichada E a nossa Maionese Olha só Que maionese Mais outro potinho de maionese E agora Vamos dar aquela misturada Agora vamos se atracar aqui E mexer Pra misturar tudo isso aqui Meu bol Ficou quase Pequeno Agora sim Eu vou botar a estrela da festa Batata balha Aqui eu vou botar só um pouco O restante eu boto por cima Só um pouco Não foi tão pouco também A estrela da festa é a uva passa, amor É a uva passa? Sim, estamos em ritmo de Natal Mas tem gente que não gosta de uva passa também É um dos ingredientes opcionais Aqui em casa a gente come só no Natal Tá aqui em casa Mas a gente gosta Uma farofinha com uva passa também é bom É bom É bom Tem que fazer essa, né amor Vamos Bacon, uva passa Meu Deus Vai ficar bom, né Vai Vamos ter que fazer antes do Natal, né amor Vamos ter que fazer Olha, pra semana que vem Pra semana que vem, que tu acha? Podemos fazer Então tá bom Bom, já tá quase pronto Agora vai ser só colocar numa travessa ali Pra ficar bem bonita Deu Aqui tá pronto, né amor Já misturamos bem Agora vamos colocar na travessa E agora é só virar aqui Acomodando bem aqui Isso daqui é uma delícia Uma delícia Com aquele churrasquinho Com aquele lombinho de porco, né amor Sensacional Demais, demais Bom, aqui, olha Tá prontinho Agora O que tem que caprichar, né pessoal Quem não gosta de batata palha É suspeito, né amor É suspeito Então vamos botar bastante Que a gente gosta bastante Vai dar uma sujeirinha aqui Que eu sou do desastre Aí depois eu limpo Aham, limpa Queria saber quando que tu limpou Credo, amor Não, não Parece assim que Eu sou relaxado até Desorganizado um pouco, né Desorganizado, certo Não é bagunceiro, né E tá aí, pessoal Olha que lindeza, amor Top demais, né Agora vamos comer, né Isso aqui Que eu tô louco Deu vontade de comer Tirar uma foto bem bonita, né Vou fazer aquela capa Pra chamar vocês pro vídeo Ah, vamos lá Fazer aquele sacrifício, pessoal Que eu nem gosto De fazer um sacrifício, né Olha só Meu Deus E a minha colher É pequenininha também, né Meio exagerado Jesus Vai comer tudo isso, criatura Ela vai dar uma virança aqui Que, meu Deus Não, não Não, pra ser Atenção na mesa, né Olha a bagunça, pessoal Não, mas eu junto aqui, ó Bota ali Tá resolvido o problema Mora, mostra aqui Pega bem aqui, mano Olha o destaque Olha o destaque aqui Vou comer outra, né Que delícia, pessoal Opa Tá louco, tá de fome Tá de olho, não Não, não, não Tá bom Muito bom Só faço o que vale muito a pena, pessoal Que receita top Muito obrigado, né, pessoal Deixa eu me limpar aqui Que bonito, amor Coisa mais linda Fiquei até emocionado Fiquei até emocionado agora Eu leio cada xingado aqui, mano Nas mal-educações Mas nem adianta Se adiantasse Não é, pessoal É que eu sou assim mesmo Eu sou natural, que nem diz É mal-educado mesmo Não, eu não sou, não Muito obrigado pela presença E paciência de todos Em mais esse vídeo Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau